Nessa saga dos exercícios avançados, vamos fazer o 14 e o 15. Crie uma automação que mude a cor do título D7 até F16. Então, esse intervalo aqui, até F16. A gente precisa mudar esse intervalo para a mesma cor da célula J9. J19, que ele estava pedindo aqui. Deixa eu mudar aqui o título. Essa automação precisa ser ativada ao clicar no botão abaixo. Então, toda vez que a gente clicar nesse botão aqui, ele vai mudar essa cor. Bom, para fazer isso, você faria esse processo de mudar a cor. Deixa eu pegar aqui o rostinho mais claro, seria isso, eu acho. Isso, né? Faria isso e aqui você centralizaria o nome. Aqui eu mudei a cor, né? Deixa eu centralizar o nome para vir na mesma formatação. E agora sim. Deixa eu colocar isso aqui para a cor novamente, né? Que estava. Pronto. E aí, o que eu vou fazer agora? Você vai vir em Exibir Macros e vamos começar a gravar macro. Personalizar Células, né? E se eu clicar em OK, a síntese desse nome não está correta. Ah, deixa eu tirar esse nome desse espaço. Deixa eu ver aqui. Personalizar Células. Pronto. Tirei o agudo aqui. Pronto. Já está gravando a minha macro. Primeira coisa. Eu vou copiar, então, essa minha célula J19. Vou vir aqui, vou selecionar o intervalo que ele me pediu. Ctrl C e aqui eu vou colar apenas a formatação, né? PQ, valores, formatação. Pronto. E aí, eu vou vir aqui para a minha célula novamente e apertar Ask, ok? E aí, vou clicar aqui em Pronto. Aí, você vê que ela fala que foi gravada com êxito. A sua macro também está disponível como um script do Office. Eu vou salvar o script. Deixa eu salvar aqui o script. Aqui, no caso, sempre que ativar o botão, eu vou clicar aqui e atribuir macro. E vou atribuir na macro que eu gravei, que é personalizar Células. Então, eu vou clicar em OK, tá bom? E agora, sempre que você clicar aqui, ele vai gravar esse processo. Então, vamos supor que eu tenho aqui amarelo, né? Vou colocar aqui. Aqui, pronto. Esse laranjinha. Pronto. No que eu cliquei, ele já gravou aqui o intervalo que ele mencionou aqui no exercício, né? Então, seria esse um exercício de automação utilizando macros. Bom, e aí, no exercício 15 que ele fala. Agora, permita que a automação acima seja ativada por um atalho do teclado Ctrl Shift A, né? Então, eu posso vir aqui em macro, exibir macros, opções, né? Aqui no nome da macro, Ctrl Shift A, né? Eu vou... Deixa eu ver aqui se ele manteve a alteração sim, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui agora, opção de amarelinho, peraí. Cor padrão, né? Esse é um exemplo. Opa! Aqui. Amarelo. Ctrl Shift A, pronto. E funciona agora, certo? Então, se você se esquecer de colocar o atalho, você pode fazer isso ou clicar no botão ou apertando Ctrl Shift A, por exemplo. Verde aqui, né? Ó, não vou clicar no botão. Deixar o meu mouse bem aqui, ó. Então, Ctrl Shift A, pronto. Ele vai fazer aqui pra mim, normalmente, o processo, tá? E aí, a gente finaliza, então, essa série de exercícios avançados no Excel, tá? Espero que vocês tenham entendido. Não deixem de assistir todos os vídeos. Comentem embaixo se você gostou desse tema. E até o próximo vídeo. Tchau!